Fala aí galera, beleza? Bem-vindos ao Mashable de Fishing, vou pedir para você se inscrever aqui no canal, ativar as notificações, curtir, compartilhar nossos vídeos e seguir a gente no Instagram. Tendo alguma dúvida, deixando as perguntas e respostas que eu e outras pessoas também podem te ajudar através das perguntas e respostas. Pessoal, hoje eu vou fazer um feedback de primeiros usos da travesso, tá? Livewire 87 travesso. É... vou contar que é uma isca que nada muito, tá? Nada muito. Eu acho que o pessoal lá da Ruth, o Thiago Caveira, ela vai gostar muito dessa isca. Ele gosta de isca que nada rápido, subsuperfície e tudo mais. É uma isca que, ao contrário do que eu pensava, ela não é uma Livewire 87. Por isso que ela chama travesso. Ela tem um outro equilíbrio, pessoal, tá? Ela tem um outro equilíbrio que é um pouquinho diferente. Ela é diferente... Isso daí, pessoal, eu vou falar com base no que eu já vi da 100. Eu não tenho uma 100, tá? Mas eu assisti muitos vídeos da própria Whiplash, né? É... Da Livewire e... O equilíbrio da Livewire, ele é extremamente esticado e uma subida bem rápida desse stick, né? Ele é bem vertical. A travesso, pessoal, ela fica numa posição que a gente normalmente chama de stick zara. E fica nessa posição. Então, ela chama um pouco menos e zara um pouco mais. Então, por isso que eu acho que essa isca vai dar muito bom no Tucunaré, tá? A... É uma isca que não sobe tão rápido quanto a... A... A travesso... A travesso, não. Do que a... É que tá passando um caminhão aqui. Peraí. Então, eu tava passando um caminhão da fruta aqui. Eu me incomodei porque tava tocando uma música. E música no YouTube é complicado porque a gente pode tomar advertência e tudo mais. Então, eu resolvi parar. Até tinha perdido a concentração na hora que eu tava falando com vocês. Mas aí a gente volta agora. Então, assim. A... A travesso, ela tem uma flutuação um pouco mais lenta. Mas não é uma flutuação extremamente lenta. Mas a Livewire 100, ela tem uma subida muito rápida, né? Pelo que a gente vê nos vídeos. Você dá aquela esticada, ela... Puf! Volta rapidinho pra cima. Essa volta rápido, mas não tanto. Também não tem a mesma... A... A mesma posição na questão do equilíbrio. Então, é uma isca diferente, tá? Quem tem a Livewire 100 e compra atravesso, compre sabendo que tem essa diferença aí de equilíbrio, de flutuação e de trabalho. De apresentação de isca. Chibu é uma isca que é ruim? Não, não é uma isca que é ruim. É uma isca que tem o seu trabalho diferenciado. Tem a sua característica diferenciada. Porém, eu pessoalmente achava que ela era mais esticada. E... De um jeito que, pra mim, funcionaria mais no robalo. Do meu gosto de trabalhar muito chamadinha. Mas, ela ainda vai pra mais testes... De captura. Situação de pesca. E eu acredito que ela vai bem. Eu acho que, essencialmente, no flash ela vai bem. Tá? Então, assim, eu resolvi fazer o vídeo pra passar pra vocês. Porque essa isca é uma isca que tá dando muito o que falar. Meu vídeo, acho que foi o primeiro vídeo da travesso aqui no Brasil. Mesmo lá na gringa tem pouquíssima coisa da travesso. Aí, acho que eu não vi nenhum review de bancada e tal. Tem muito material da própria... Valley Hill, né? Da Whiplash. Enfim. E aí, quis esclarecer isso pra vocês. Porque... Pra não induzir ao erro. Como eu fui induzido. Mas, que a isca não saiu ruim. Mas, eu achava que ela era diferente. Né? E isso faz parte. A gente não tinha muita informação. Tá bom? Espero ter ajudado. Um abraço. Até a próxima.